Bom dia, gente. Segunda-feira começando mais uma semana. Eu estou um tiquinho atrasada, porque eu tava me arrumando. Eu fiz a formatura, a colação, não a festiva, mas a oficial do Rui e da Dani. E aí eu vou pra lá, se tudo der certo. Só que eu comecei a fazer maquiagem de tudo errado. E tive que refazer. Nossa, eu acho que minha pele tá ficando muito seca. Aí eu passei um primer mate. O que ele tá subindo? Da Biang. E aí ficou tudo mate, os poros tudo aparecendo. Aí eu tive que fazer tudo. Convidamos agora o digníssimo presidente da formação de gravação da Faculdade de Medicina na USP, professor doutor Milton de Arruda Martins. Como membro da profissão médica, como membro da profissão médica, prometo sobrevivente, prometo sobrevivente, consagrar minha vida ao serviço da humanidade, consagrar minha vida ao serviço da humanidade, A saúde e o bem-estar de meu paciente serão as minhas primeiras preocupações. Respeitarei a autonomia e a dignidade do meu paciente. Guardarei o máximo respeito pela vida humana. Guardarei o máximo respeito pela vida humana. Não permitirei de consideração e saudade. Gente, eu fiquei sem bateria. Depois da colação. Tô aqui descansando. Tô com muita dor na vista. Tô muito cansada. E tem coisa ainda. Tem um congresso hoje. Eu não consigo dormir, porque o mundo resolve implodir enquanto eu tento dormir. Mas eu não vou conseguir. Bom dia. Hoje é terça-feira. Último dia de ME. A gente só precisa ir evoluir, ó. Vim pra casa, descansar, estudar muito. Porque ontem eu tava muito, muito, muito com dor de cabeça e dor de nariz. Não consegui fazer nada. Não sei nem como eu apresentei no congresso, mas deu tudo certo. Isso, bora, bora, bora. Nem passei maquiagem. O cabelo tá louco. Vamos. E aí, bora, bora, bora. Bom dia, gente. Quarta-feira, às 6h20. Gostaria de estar acordado antes, mas eu não consegui. Mas ainda tá adiantado. Começa a clínica hoje. Seja o que Deus quiser. Eu tenho que evoluir três pacientes. Agora de manhã, eu vou lá conhecer... A gente já conheceu a enfermaria. Tenho três pacientes pra evoluir, sendo que duas altas hoje. E... E a tarde eu tenho plantinho. E eu acho que esse plantinho não é, tipo, fica lá. Se não acontecer mais nada, vai embora. Eu acho que tem que ficar lá até às 5h. Meu, a gente já acorda em São Paulo com 20 grãos. E aí, bora, bora, bora. Gente, meio-dia. Teve reunião da Coreme agora. Que depois eu explico pra vocês. Coreme é a Comissão de Residência Médica. E eu sou representante de estente supante. E agora eu tô indo almoçar. Porque depois eu tenho que voltar pra cá. E eu pretendo estudar hepatite. E aí eu acabo 100% em TMI. Depois é só começar a revisar e começar a estudar clínica. Que eu já comecei, mas tem que continuar. Gente do céu. Fiquei lá até agora. Sem fazer muita coisa. Aí quando chegou a paciente, comecei com ela e acabou. E eu não consegui estudar. Porque eu tenho sono à tarde. E eu não consegui fazer nada. Fiz nada. Esse é o lema final do negócio. Bom dia. Que dia é hoje? Quinta? Acho que é. Bora lá. São 6h10 da manhã. E hoje tem muito paciente pra evoluir. Então bora. Mais cedo. E é isso, Brasil. Eu tô podre e acabada. E eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ai, cê sou isso. Hoje o meu look é a roupa que eu comprei no brechó. E eu não sei onde tá o cinto. Pus outro cinto e coloquei ela por cima hoje. E é isso, povo. Let's go. E eu esqueci o meu crachá. Saco. Hoje então de manhã é evolução. E a tarde eu tenho AGD. E a noite tem aula. Eu não vou sobreviver. Sexta-feira é graças a Deus. Aleluia. Bora, bora, bora. Hoje tem enfermaria. E depois tem ambulatório de geriatria. Gente, agora são 6h30. Eu e a Carol estamos saindo daqui. Vamos lá pro Times com o pessoal. E minha bateria vai acabar. Então beijos. Até semana que vem. Fui. Bom dia, gente. Começando mais um. Mais de volta. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com todo mundo. Ai, esse elevador tá subindo. Que ódio. Ai, ai. Hoje tem plantinho. Ficaria o dia inteiro. Legal. Let's go. Pô, tô aqui, hoje é dia do meu plantinho. Até as 5 da tarde. O pessoal foi tudo embora. Porque hoje eles estão livres. É tarde. E aí, tá tendo uma intercorrência lá com o paciente. Melhor, né? Então se for embora, já tá aí que é a paciente dela. E agora eu vou estudar um pouco, alguma coisa. E almoçar depois. E é isso. Almoçar por aqui mesmo. No hospital. E nada a declarar. O celular tá carregando. Depois eu volto. Vamos ver como vai ser. Gente do céu, amanhã foi tensa. Infelizmente teve uma parada. Meu pai eterno. E a paciente infelizmente faleceu. E agora eu tô aqui no plantãozinho da tarde. Mas tudo que tinha que fazer de manhã, vai ter que fazer agora. Porque ficou a manhã inteira nisso. Ai, Jesus. Ainda bem que eu tô medicada. Eu tô meio assim, avoada. Gente, voltei. Peguei um gancho natural. Vou comer agora. E aí vou ver o que precisa fazer. Pra ajudar, né? Porque é isso. Nossa, tá muito quente. Muito, muito quente. Eu almocei aqui mesmo no palheto. Eu ia na faculdade, mas eu tava chegando. Tô sem guarda-chuva. E aí eu almocei lá. Aí eu fui embora e tal. De plantão. Sufie tava fazendo as coisas. A Carol fazendo um outro. E aí eu fui lá. Aí agora aqui no cestadário. Onde a gente fica. Tem essas poltronas. Eu vou mostrar pra vocês. Como não tem nenhum lugar pra gente ficar no hospital. E aí eu venho pra cá. Porque eu tenho a GDA1. Falta tipo uma hora e dez. Aí fica aqui. Não sei se você ouviu esse barulho. Mas eu pode odiar esse barulho. Eu pedi que é um barulhinho de mar. Ou de menton. Qualquer coisa. E é isso. Não dá pra dormir. Porque se eu dormir eu não perdo mais. Não gostei de estudar, não. Porque acabei de comer. Não sei quantos são isso. É isso aí. Aí vamos começar a GDA4. Depois de casa. Vamos estudar ainda a aula de diabetes. De clínica falta só essa parte. Só que falta a eletrocardiograma. Porque eu tô atrasada. Mas é isso. Agora é aqui. Vou cansar. Gente, estava eu estudando eletrocardiograma. Agora eu vou jantar. E é isso, Brasil. É isso. Tá bom. Tá ótimo. Onde é, povo. Quarta-feira. Hoje eu só tenho enfermaria. Estou, dá certo. Eu vou conseguir na academia. E é isso. Tô com soluz. Espero que passe. Bora. Gente, não existem os dias de luta. Mas também existem os dias de glória. Hoje, 11 horas da manhã, estou na minha casa. 11? Deixa eu ver o coração. 10 e 20. Beijos. Música 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 Bom dia gente, nossa Hoje é quinta-feira Vamos com a Silva A princípio eu só tenho de manhã A noite a gente tem tutoria, mentoria E é isso, só que hoje tem passagem Hoje a gente vai fazer cafezinho da manhã E bora lá Vou juntar os dois logs numa semana só Beleza Música Oi pessoal Planinhos de agora é Estançar minha mente e estudar um pouco mais de ECG Depois eu tenho Mentoria e é isso E bora estudar Porque é o que temos Para hoje, para todos os dias E sempre Cantora ela, cantora Gretchen, a cantora O que eu tenho que pegar Era isso Mesmo no Brasil que era para estar aberto Ah não Já tem um lugarzinho aberto Olha que linda, linda ela Tia Vai cair o seu par Ai, ai Meio frio Sei lá eu Vamos abrir aqui Bloqueios e bradarritminhas Bora lá Música Música Gente, estou indo lá para a mentoria Vai ser aqui na pizzaria Aqui na Oscar Duas quadras De casa E odeio o sexo solar Estou morrendo de medo da região aqui Dos últimos tempos Não que eu fique mexendo Mas é isso Bora lá Ai o professor já está lá Estudei duas aulas Falta duas aulas para eu terminar Quero terminar essa semana Ai diabetes no final de semana E é isso E ai semana que vem começar a rever Diabetes e CC né Que teve aula hoje Semana que vem começar a rever Tenho que rever EMI Lembrar os antibióticos de novo Porque eu já não sei como Que eu vou lembrar uma coisa Que eu não sei Gente, um milagre aconteceu Colhi uma gasometria hoje E ainda com uma seringa Bem zoada Ai ai E é isso Agora eu estou levando lá O sangue coletado Brasil indo almoçar Graças a Deus Gente Ah caiu Cheguei em casa Estou comendo banana Eu ia na formatura da Gi Mas São Paulo é um caos É um cocô Tudo é muito, 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 muito longe E eu achei que eu ia dar um jeito Que eu ia conseguir Mas ia ficar muito caro E ao mesmo tempo eu ia voltar muito tarde Sozinha E eu botei medo Ah, mas é uma bosta Eu fico muito mal Mas aqui É isso Agora eu vou descansar um pouco Mas eu acho que eu vou dar uma aula de dança Beijo Até semana que vem Fui Tchau 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 Tchau